Vou falar dos meus amigos, meus queridos Zuzuz Eles falam, cantam e dançam, fazem tudo, são demais Pich, pich, está de boa, senhores Quiggles na ciência Não nos pensa pra caramba, Chunky sonha com jantar E eu sou a Frankie Frankie e o Zuzuz, o Pets, a aventura vai rolar Tudo pode acontecer Frankie e o Zuzuz, Frankie e o Zuzuz, o Pets Pes, Pets, a aventura vai rolar